Hora de ser inteirótica aqui no programa e hoje a gente vai apresentar a Natia Lava, é isso? Sim, a Traction, que apesar de ter esse nome internacional, né, que todo mundo acaba então americanizando as coisas, mas é feito à mão e é um óculos francês. E ele é incrível, de vez em quando passaram. É incrível, é uma peça puro acetato. Lindo! Tá, com cores bem arrojadas, com o vermelho, com o fio... Eu achei eles maravilhosos e vocês estão vendo como é que eles ficam no rosto, porque eu estou de máscara, então não aparece muito bem, né, Alexandre? Muito legal! É, esse momento máscara, por exemplo, eu tirei a máscara, né, pra poder falar agora dos status de máscara. O centro erótica continua preservando todas as questões de distanciamento, do álcool gel, etc, de rendimento de máscara, venha tranquilamente. Sabe, Alexandre, que o que eu mais gostei destes foi este aqui, né, eu achei ele incrível, esse aí também tá chique. Esses óculos translúcidos, com um pouquinho de cor, tá muito bacana, muito na moda, né. É uma época vinha só, ele totalmente transparente, cara, e agora tá vindo com um pouquinho de cor, tem dado, então, um resultado bem bacana, que dá uma alegria na peça. Claro, no conjunto, assim, dá um resultado muito bacana, né. Olha esse aqui que lindo, gente. É, esse aí com lilás, com lilás e pink transparente, num molho médio, muito bom pra multi-cocais, muito bacana. E uma coisa que é importante a gente falar, porque às vezes as pessoas não querem apostar no áculos colorido, porque acham que não vão conseguir combinar com as roupas. Isso não tem nada a ver. Não, pelo contrário, as pessoas hoje querem descombinar. É isso aí. Né? Me fala desta joia aqui. Essa aqui é uma peça linda. Bom, então aqui é uma dica indireta, assim, ó, esse é um óculos de sol. Tá. Muito lindo, um azubique, mas tem gente que opta... Ele quer fazer o óculos de grau, né. Que quer fazer, então, o óculos de grau, sem problema nenhum, a gente pensa nisso, nas medidas. Pois é, isso que eu ia te perguntar, deixa eu discutir um pouquinho aqui da marca que a gente está falando. Se a pessoa tem uma armação de óculos de sol no caso, que ela ama de paixão e ela quer transformar em óculos pra usar, pra ler, vocês sabem isso, né? Ela pode trazer. Eu tenho um limite da diagonal da lente. Sim, tem que ver. Você precisa? Porque o bloco das lentes multifocais existe um limite. 80 milímetros, normalmente, 75 milímetros, então, mais do que isso, não tem o bloco. Tem que saber se a peça também é parafuso, não é se ela é soldada da lente. Tem que trabalhar a peça. Tecnicamente, né? Se você tiver um solado e tiver na dúvida, traga pra essa entrada lá, porque o nosso atendimento é técnico. E as gurias vão dizer, bem claro, a gente não condena a peça de ninguém. Tu pega num ponto que eu acho muito bacana. Se você tem uma peça que gosta, que está bem, que está inteira, traga. Vamos fazer uma lente nova pra ela, sem problema nenhum. E assim, gente, e essa transparência que a gente ama aqui na Centro Erótica, porque a gente sabe que sai muito bem orientada, com muita necessidade, não é? E assim, vou dizer pra vocês, quem compra multifocais aqui na Centro Erótica sai presenteado. É verdade. Não basta sair com óculos maravilhosos que ainda sai presenteado? As lentes multifocais, cara, são com entrega na média de 10, 12 dias úteis. Isso pra todos os laboratórios, tá? Não tem, porque é uma lente confeccionada pra ti. É como uma roupa que tu faz sobre medida, tá? Então a gente sabe que tu vem, faz um investimento, né? E sai aqui de mãos abanando? Não, na Centro Erótica não. Na Centro Erótica não. Então a gente sempre tem um mimo, é uma parceria com os laboratórios. Então, muito focais. Quanta diferença no inverno a gente traz as bolsas. Então assim, ó gente, bolas, tem lisas, tem essa aqui colorida que tá linda de morrer. E tem também as bolsinhas, que eu acho que vocês vão amar. Olhem a graça. Pra gente caminhar, cabe tudo aqui dentro, celular, documento, cartões, tudo que tu quiser. A vida aqui, gente, né? Essa é aquela bolsa que tu sai pra dar uma passeada sem levar a vida toda junto, né? Mas levando mesmo sabe. Leva o básico, o celular, o documento, o cartão e vai dar tua caminhada. E olha as cores, lindas, né? Tem várias pra escolher. O que a gente quer usar? Gente, são três Centro Eróticas pra você escolher. Uma aqui no Pátio 24, em plena 24 de outubro. Um espaço super agradável pra gente andar, porque é um shopping na sala de ar. Exatamente, o novo conceito de shopping. Do lado do comedy. Então a gente entra no shopping, vai até o final do shopping. Eu considero esse espaço aqui um espaço muito pobre. Muito bacana. Não é à toa que você está aqui. O Roycer está aqui. Claro, não é à toa que você entrou aqui. Não é à toa que você entrou aqui. Não é à toa que você entrou aqui. Estacionamento em compras por nossa conta. O mesmo acontece no Mãe de Deus Center, que é a Soledade 565. Um local muito bacana também. Uma ilha, um local muito seguro. Muito gostoso. Então você pode ir também no Mãe de Deus Center, por estacionamento por nossa conta. Ou no Andradas, que a gente entende que tudo converge ao centro. Então por que não, nós precisamos estar posicionados no centro também de Porto Alegre. É isso aí. Semana que vem você vai ver mais novidades da Centro Óptica aqui no Feminismo. . . .